Salve, salve, o Bolo chegou Tá na hora de virar o jogo, passaram demais a perna no povo Tá todo mundo sabendo, o juiz tá comprado o bagulho Em relação a saúde e a educação, o melhor prefeito que teve foi a erudia O Bolo tá continuado, não era, né? O Bolo tá voltou, Bolo abre o mão da vida boa Lá no bairro Chiquitoceiro, Bolo no Campo Limpo Com quem tá na luta faz tempo Ao lado de Herundina, melhor prefeita da cidade Vem preparada com bolos pra mudar São Paulo com honestidade O Bolo chegou, Herundina voltou O Bolo chegou, Herundina voltou O Bolo chegou, Herundina voltou O Bolo chegou, Herundina voltou